Nas minhas tradicionais caçadas, atrás dos Hot Wheels, aqui nas redes de supermercados e nojas especializadas do shopping, encontrei algumas miniaturas do lote J. Começou a aparecer e encontrei a maioria daquelas que eu estava desejando. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Este é um verdadeiro ritual, você acaba de encontrar as miniaturas que estava desejando de um lote, começa a aparecer o do outro e você já faz uma lista dos próximos que assim estão vindo. E assim é o dia a dia de um colecionador. Se você não tiver foco, você começa a trazer miniaturas repetidas, só mudando as variações de cores. Mas, no geral, cada colecionador sabe muito bem quais são as miniaturas que ele quer e quais são os modelos que ele quer. Encontrei esse lote aqui, tinha recém aberto, quer dizer, alguns dias já estava aberto aqui, numa rede de mercados aqui da região, na rede Comper. E encontrei algumas miniaturas. Algumas delas são só variações, outras realmente eu estava aguardando para adquirir. Eu consegui então aqui mais uma variação do Coupe Clip, que é aqui um chaveiro da Hot Wheels, como o pessoal aí fala, é um chaveiro de 20 reais, mas é um chaveiro de metal exclusivo da Hot Wheels. E eu acredito que isso aqui vai ficar um pouco raro, até por conta dessas situações das pessoas aí, do pessoal no geral, não ter gostado muito. Então, quem é colecionador, lá no futuro, se não adquiriu, vai querer ter um para colocar na chave de carro, de casa, ou até no cadeado do próprio expositor, né? Então, adquiri esse aqui, está na variação vermelha. Talvez eu tire ele, faça um box, coloque ele numa outra chave aqui que eu necessito e vou acompanhar para ver se nesse cor vermelha aqui, realmente ele vai suportar. Porque o primeiro que veio, vem na cor Zamac, então é bem diferente, pode riscar tudo que não tem problema. Esse aqui é todo pintado e aí fica um pouco mais complicado o risco. Ele veio aqui no Sperry Motors, que é as experimentações, né, de Hot Wheels, para quem não sabe. Trouxe essa versão aqui do 2017 Ford GT, que está muito bonita nessas cores aqui. As cores desse ano aí da Hot Wheels vieram assim, bem interessantes, renovaram aí a palheta de cores, ficou bem legal. Eu não tinha esse Ford GT aqui 2017, achei que tinha num determinado modelo, mas acabando que eu só tinha na versão, na versão sem a capota, né, conversível, né, desse carro aqui. E aí acabei trazendo também, veio aqui no HW Turbo, é a 9 de 10 dessa HW Turbo deste ano, que veio com 10 unidades, né, muito bacana, muito bonito. Vamos fazer um box aí na frente. Trouxe aqui o carrinho do Brando Vidushki, que saiu no ano passado, ele tem um Pontiac desse aqui, preparado para arrancada. Esse aqui então veio com os designers todos aí, com os patrocinadores dessa série HW Drag Sprite, que é muito legal, 2 de 10, pretendo pegar toda ela aí. São baseados em carros reais, mesmo sendo assim muito esquisitos os carros que aparecem ali, porque são carros de arrancada, mas são carros reais. Eu pretendo completar essa série aqui. Então esse aqui é o 2006 Pontiac GTO, também veio aí com bastante detalhamento, ele já tinha na primeira versão de lançamento esses detalhamentos daqui da dianteira. É um carro mesmo de arrancada, um Slipper, né, porque não parece ser um carro, assim, totalmente preparado para arrancada, com exceção aqui dos detalhes aqui de trás. Então, nessa velocidade aí que pega. Trouxe mais uma versão aqui do Twin Mill. Twin Mill, eu confesso que eu não tenho muitas variações, né, de cores do Twin Mill. E aqui até vou começar a dar uma procurada aí em algumas versões mais antigas do Twin Mill. Eu não tenho só uma variação mesmo que ele tem ali e, às vezes, a gente quer fazer algum vídeo falando sobre os carros aí mais antigos da Hot Wheels e aí, quando chega aqui no Twin Mill, só tenho um aí para mostrar de modelo. Então, se essa versão aqui veio no Denenal, 2 de 10. Denenal sempre traz o antes e o depois. Estou curioso para saber o que é o depois desse Twin Mill, né, porque se for o Twin Mill 3, é horrível. Aí não dá para trazer. Esta aqui é uma novidade. 2.8... 1986, Toyota Van. Veio no HWJ Import 7 de 10. Acho que ficou as rodas muito pequenas. Me decepcionou depois que a gente pega assim na mão. Mas ela tem aqui os faróis de acrílico. Tem um detalhamento com esse para-choque alongado, assim. Bem alongado para frente. Isso é coisa de Japão. O Japão faz esses alongamentos. Mas ela tem retrovisor, o que é bem interessante, né, para uma van. Geralmente elas não vêm. As rodinhas pequenas. Acredito que essas vans, elas são assim mesmo desse tipo aqui. Mas eu achei, assim, que ela é maior. Depois que eu peguei na mão aqui agora, que eu estou com ela aqui, eu vejo que ela é menorzinha, pequena. Vai ficar meio estranha ali, perto das outras vans que eu já tenho. Tipo aquela Dodge Van, Super Van, né, que ela tem. Ela vem, então, no HWJ Import 7 de 10. É... 1986, Toyota Van. Essa cor aqui ficou legal. É de lançamento. Isso aqui é uma inédito, né, na Hot Wheels. Muito legal. Não podia deixar, né, passar o meu Copo Camaro. O 69 Copo Camaro ficou lindo demais. É muito charmoso esse Camaro aqui do lado. E nessas cores aqui ficou muito bonito. Podia ter aqui o detalhe do farol, que ia ficar mais interessante ainda. Já que não tem detalhe aqui atrás, só detalhes aqui. Podia ter um detalhezinho de farol, né, Hot Wheels. Ia ficar demais para esse aqui, que é um ícone aqui. Está meio que substituindo o 67 Camaro, que também é muito conhecido na Hot Wheels. Ele veio aqui na Muster, na Moscow Mania, 2 de 10. Começando esta série deste ano, o primeiro carrinho desta série deste ano que eu adquiri. E, por último, aqui também adquiri este aqui, que eu achava que eu já tinha. E, na verdade, é uma versão diferente do McLaren F1, né. Tem aquele outro McLaren F1 que saiu ali no início do ano, no lote A. Mas ela é diferente, na verdade, é um pouquinho diferente dessa daqui. Que não está para race, ela está para a rua mesmo. Essa daqui, achei legal nessa cor aqui, laranja. Realçou bastante aqui os faróis aqui da parte dianteira. Mas é totalmente laranja, com os detalhes aqui de trás. Me lembra aqui uma versão da Lotus Spirit que eu tenho, que é bem parecida. Saiu no Factory Fest, 4 de 10. E também é uma obra aqui do nosso Rio Assada. Então, está aí, pessoal. Um pouquinho para vocês o resultado da minha caçada. Mais à frente, a gente faz um box disso aqui tudo com vocês. E analisa de pertinho como que é essas miniaturas aqui de perto, valeu? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Para dar aquele reforço aí para nós, continuar fazendo esse conteúdo para vocês. Comente lá, dessas aqui, o que você vai trazer para a sua coleção. Algumas você já trouxe, outras você vai deixar passar batido, como a gente fala. Até mais, até a próxima. Um abraço. Um abraço.